Existe uma brincadeira aqui no meu canal, onde eu desafio o meu amigo Nicolas a acertar a fruta que eu estou pensando apenas com perguntas de sim ou não. Bom, basicamente hoje a gente vai fazer o desafio com as novas frutas. As frutas mudaram, atualizaram, então a gente vai fazer esse desafio de sim ou não e ver quem vai acertar a fruta. Lembrando que existem algumas regras, onde a pergunta que eu fiz, o Nicolas não pode perguntar novamente. Então, por exemplo, se eu perguntar algo relacionado a cor, ele não pode perguntar. Então, assim, a gente tem que ir mudando as perguntas e quem acertar primeiro, vence. Só que hoje, Nicolas, vai ser de uma maneira diferente. Como vai ser? Run to run. A gente só vai poder fazer perguntas das características das frutas, tipo, elas em si ali, tipo, a fruta mesmo, entendeu? Como assim? Ah, ela tem cinco ataques. Ah, ela é de tal cor. Tipo isso? É, é mais ou menos isso. A ver, Maria, eu já não tinha muita sorte nisso pra ganhar. E agora? Bom, o negócio vai ser o seguinte, então. Eu vou... Mano, será que eu consigo? Peraí. Eu vou ver se eu consigo girar uma fruta. Será que eu tô conseguindo girar uma fruta? Deixa eu ver. Porque se for, vai ser ela que eu vou escolher, hein? Vai ser ela, hein? Vou girar aqui, hein? Será que tá dando pra girar? Uh, peguei! Eu não consigo. Já sei qual é a minha fruta, hein? Ahn... A minha é... Não é. Tá, já se decidiu? Já se decidiu? Ahn... Tá, vai. Já. Já se decidiu? Ó, o negócio vai ser o seguinte. A gente vai tirar um para ou ímpar, beleza? Para ou ímpar? Mas como vai ser esse para ou ímpar? Ó, só me diz uma coisa. Você quer par ou quer ímpar? Eu quero ímpar. Tá, o negócio vai ser o seguinte. Quando eu falar já, você vai mandar um número ali no chat e vai apertar enter. Ó, a gente vai... Eu também vou mandar um, a gente vai somar e se der par eu ganho e se der ímpar você ganho, beleza? Beleza. Vai, 3, 2, 1 e... Vai! Ah, você ganhou. Aí, vai ser como? Eu não entendi ainda. Bom, você faz a pergunta aí. Vambora. Você começa a perguntar. Ahn... Ah, e lembrando que se... Quando a pessoa tenta, ela fica... Ela perde a vez dela, tá? Então... Ah, sim, sim, sim. A sua fruta teve remake? É remake que fala? Teve mudança? Ahn... Não, essa pergunta não pode, né? Porque não vai direto na fruta. Ou pode? Ai, é... Eu tô falando das características físicas da fruta. Tipo... Ah, não, entendi, entendi. Ahn... Mas se você quiser perguntar assim... Ahn... Deixa eu... Ai, calma aí. A sua fruta tem mais ataques? Como assim? Ué, tem fruta que tinha 3, agora tem 4. Mais ataques? Não. Aí. Ok, ok, ok. Vamos lá. Essa daqui eu vou mitar, hein? Sua fruta é mística? Mística? É. Nossa, tem isso! Calma aí. Ah... Não, não é. Tá, então já descarte... Cara, o problema... O Nicolas... Ô, calma aí. Ele foi lá pra mansão, esse salafrai, certeza, pra ficar vendo o cara aqui. Hã? O pior é que não. Eu vim se eu ia conseguir girar a fruta, mas não consigo. Hã? No caso, eu também não posso mais fazer perguntas como... Ah, suas frutas são comuns? Não, eu já fiz, já fiz, já fiz, já fiz. É. Então calma aí. Hã? Nossa senhora, esse desafio tá difícil. A sua fruta anda pelo mar? A minha fruta anda pelo mar? Não. Hã... A sua fruta... A sua fruta... Ela tem o cabinho ali em cima? Ai, calma aí, calma aí, calma, calma. Hã... Tem, 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 tem. Tá. Ok, ok, ok. Nossa senhora. A sua fruta... Ô, João, tá me complicando, viu, tu? Uai, essa é a graça. Hã... Deixa eu ver. Só perguntado com a fruta. Nossa senhora. Ela tem uma transformação? Hã... Não. Tá, já liberou um monte. Hã... A sua fruta... Ela tem a cor branca? Tem. Ok, ok. E aí? A sua fruta... Fruta? Minha fruta? A sua fruta... Ai, fruta difícil. Vamos que tu consegue. Eu consigo, eu consigo. Cara, é porque tem tanta fruta agora e eu não vou saber... Hã... Na transformação... A sua fruta tem... É porque já vai entregar. Calma aí. Tu sabe... Ah... A sua fruta tem uma habilidade que tem uma bolha? Uma bolha? Uma bolha? Não. Hum... Já eliminou duas. Eu queria eliminar só uma, mas já eliminou duas. Tá, você falou que a sua fruta tem branco. Ok. Você falou que ela tem o talinho. Ok. Sua fruta tem um formato que não é um quadrado? Que não é um quadrado certo ou... Não, tipo assim... É, ela parece um quadrado. Tipo, vou dar um exemplo pra você entender. Tipo, é magma, borracha, elas são meio que um quadrado, certo? Aí tu pega, por exemplo, aquilo. Ela é tipo um negócio estranho. A sua fruta... A sua fruta, ela é um quadrado ou não? Eu posso responder um pouquinho a mais, porque eu quero ir no ano pra te ajudar. Pra não ficar muito roubado. Pode falar. Ela é um quadrado, mas não tão quadrado. Acho que eu já entendi. Hum... Calma. Eita, eu tenho uma pergunta agora, nem vou lembrar mais. A sua fruta tem efeito? O efeito visual, quando sai? Como assim, quando sai? Hum... Deixa eu dar alguns exemplos. Sei lá, tipo, o diamond. Saiu uns brilhos bonitos. A fênix. Não, não tem nada. Tá. Tá. A... A fruta, em específico, em questão... Ela... Como que eu faço essa pergunta? Agora, essa fruta... Ela se tornou bem OP? Sim. Sim, 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 sim. Faça a sua pergunta. Eu vou ter que chutar, que você já deve saber qual é. A sua fruta é a bomba? Não. A sua fruta é a fumaça? Acertou. Sabe qual era a minha fruta? Não. Tá aqui, ó. Era essa? É, eu peguei duas, ó. Olha aqui. Ah... Era uma que você tinha girado já faz um tempo. Ah, eu tô agredindo escolher pra ela, só que eu não acreditei. Então, eu dei esse vacilo, mas eu imaginei que tu achou que eu tinha pegado a que tava ali no chão. Ah, fiquei triste. Bom, 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 vamos de novo, vamos de novo, mais uma vez, tá? Dessa vez eu começo fazendo a pergunta. Então, ó, escolha a sua fruta aí. Já escolhi. E vamos lá, eu vou começar fazendo a pergunta, hein? Só uma coisa, a gente pode repetir a pergunta da passada? Ah... A gente não pode repetir as perguntas que, tipo, eu fiz, entendeu? Posso repetir as que você fez. Ah, certo, certo, certo. Vamos lá. É... A sua fruta, ela tem algum efeito? Tipo, que nem tu falou, por exemplo... Tem, 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 tem. Tá. A sua fruta é... Pode-se dizer, totalmente quadrada, porém só as pontas achatadas? Como assim, as pontas achatadas? Totalmente quadrada, só que a ponta achatada. Que nem a espinha que você mostrou aqui, ó. Tá vendo que ela é um pouquinho redondinha? Tipo, não é um quadrado quadrado. Ah, tá, tá, tá. Não. Mais um... Ah, tá, tá, tá. Ui, já eliminou um bocado. Ok. É... A sua fruta. Ai, eu fiz algumas perguntas boas. Agora tá complicado pra eu fazer as minhas perguntas. Eu quero ser diferente. Seria muito abancado eu fazer isso aqui. Peraí. Peraí. Peraí que eu quero testar um negócio aqui. Vai me complicar. Eu vou chorar. Cadê você, Nicolas? Eu tô aqui. Onde você tá? A sua fruta, ela sai uma fumacinha assim dela? Sim. Tu não já fez uma pergunta? Desse? Hã? Hã? Eu já não fiz uma pergunta. Eu perguntei se sai um efeito. Agora eu perguntei o efeito. Ah, sai, 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 sim. É que na minha cabeça era uma pergunta já passada. Não, tá bom. Pensei que seria pior, Joãozinho. Ai, deixa eu ver. Me complicou, me complicou. Sua fruta. Não é totalmente quadrada. Ai, não posso dizer. Ela tem locomoção? Tem. Tá, tem locomoção. Sua fruta tem asas? Minha fruta, se ela tem asas, não. Tá. A sua fruta. Tem uma segunda chance? Sim. Pode ir. Cara, ou é a Venom ou é a Dark. Qual que eu vou chutar? Tá, sua fruta é a Dark? Não. Agora é a minha vez. Sua fruta é a ressurreição. E qual que é a tua? A chama. Não. Aqui, ó. Isso não é uma fumaça, isso é um fogo. Ué, não, você perguntou se sua fruta sai efeito. Não, depois eu perguntei se tem uma fumaça. Ah, então eu não entendi certo. Mas você falou isso, não era a mesma pergunta? Eu falei, não. Ah, mas tá bom, tá bom, tá bom. Um a um, que foi, foi. Vamos lá. A última, a rodadinha final. Escolhe uma fruta aí. Tá. Vai lá, você começa agora. Ganhou, começa. Ah. Agora é livre, pode fazer qualquer pergunta. Tipo, relacionada à fruta. Igual, tipo, não precisa mais ser proibido o que a gente já fez, entendeu? Aham. Deixa eu ver. Sua fruta, sua locomoção, você, tipo, deixa de ser você? Não. É... A sua fruta, ela... Ela é quadradinha? É. Tipo... A sua... Tipo igual a borracha, aquela vez que eu falei. Aham. Hum. Ah... A sua fruta... Deixa eu ajeitar a minha pergunta, né? Que, no caso, eu fiz uma pergunta sem saber. A sua fruta tem locomoção? Tem. Eu já achei duas perguntas. Tem. Tem a... Tipo assim, tem a tecla F. Tá. É uma locomoção. Uh. Calma, 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 calma. Pensa, 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 pensa. Ah, tem... Não tem... Não, tem várias. Não, duas que eu tô pensando. Ah, tá. Entendi. Tá. Então, basicamente, você falou que a fruta é quadrada. Ok. Nossa, eu acho que eu já saí. Segunda pergunta. Segunda pergunta. A minha pergunta vai ser boa. Sua fruta... Ela tem... Mais de uma cor... Tipo assim, não vale, tipo... É, quando eu falo mais de uma cor, tipo... Verde claro e verde escuro conta como uma cor. Tipo assim, ah, ela tem amarelo e preto. Entendeu? Só uma coisa, vamos supor... Vou dar um exemplo, sei lá, daquilo. Aquilo tem o cinza e em cima tem o verdezinho. É, não, aí conta. Duas cores. Então, tem. Tem mais de duas cores. Tá, então já descartou um monte isso aí. Obrigado. A sua fruta, ela consegue tampar passagens? Eu tô aqui, ó. Eu não quero que você... Não, não é a barreira. Ai. Mas foi boa a pergunta. Foi boa? Ah, é uma barreira, ué. Tampou. Tá, ó. Ok, ok. Você falou que tem o cabinho. É quadradinho. Então, tá. A sua fruta, ela é comum? Não. A sua fruta... Ela tem transformação? Não. Caraca, tá. Peraí, deixa eu ver... Deixa eu ver um negócio aqui. Já sei qual eu vou chutar. Tô nem aí. Vou ser essa mesmo. Acertei a certeza. Não, mas essa daqui não seria porque ela tem duas cores. Então, tu não poderia falar que é ela porque ela tem duas. Já vou chutar a minha e... Tô nem aí. Tô nem aí. Não, já vou fazer uma pergunta antes. Nossa, a pergunta vai ser boa. A pergunta vai ser boa. Ok. Você falou que tem duas cores. A sua fruta, ela tem uma animação que se estica? Não. A sua fruta lembra algum animal? Não. Ah. Uai. Ela não é comum. Ela tem duas cores. Ela é quadrada. Não, calma aí. Repita. Ó, eu tô te ajudando porque eu não quero nada ser roubado aqui. Ah. Qual foi a sua pergunta das cores? Se ela tem duas cores. Tipo assim... E eu respondi o quê? Que tem. Mas aí você perguntou do cabinho. Viu, mas eu ainda falei mais. Tem mais de duas cores. Eu falei assim. Eu tô te ajudando pra não falar que depois que eu roubei. Tem mais de duas cores. Acho que é só eu que tô... Hum, entendi. Entendi. Respondi além da sua pergunta. Ó, tô te ajudando, viu? Pra não falar que depois que eu roubo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai tentar adivinhar ou você vai fazer outra pergunta? Eu não sei agora porque eu vou me fazer a mínima ideia. A sua fruta não lembra animal. Não se transforma. Ah, cara. Vou perguntar por quê? Ah. Ah. É que eu tô pensando no que perguntar sobre essa daqui, entendeu? Ah, sim. A sua fruta, ela parece ser dividida assim, ó. Tem várias achaduras nela. Ah, é complicou um pouco, mas... Não, 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 não. Tá, então tá. Ó, a sua... Eu não sei se vai ser muito ligada a sua fruta, mas, tipo... Você pegou muitas vezes ela? Depois da update ou antes? Depois. Não. Ah, então eu já aguentei. Só pra o pessoal entender, é a love, viu? O quê? Ah, minha pergunta. Meu intuito. Ah. Porque eu só pego a love. Tá. Tem mais de duas cores. Ela não é quadrada. Ela não é comum. Ela não tem... Tu que estica. Hum... Tu, 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 tu... Nossa, mano. Tá complicado. Tá mesmo? Tem mais de duas cores. Uh, lembrei, lembrei. A make das rachaduras, você falou que não, né? A das revisões. É, rachadura, rachadura não. Então, não pode ser a magma. Não pode ser a love. Ah, esse também não pode ser. Ai, cadê? Calma aí, calma aí. Eu tenho uma fruta em cabeça. A sua fruta, ela tampa passagem? Não. Ô, a sua fruta, a minha pergunta vai ser boa e complexa. Tu sabe o Guia Forge, né? Lá do Luffy? Aham. Faz uma transformação contra o Kaido? Aham. Ele solta algo contra o Kaido. Tipo, pega na mão assim, ó. Tu, fica um negócio assim, ele consegue pegar com a mão e tacar no Kaido. Sabe qual é? Não. Ai. O que que você tá... Vou fazer uma encenação. A sua fruta, caiu um ré do Lampaga aqui, ó. O Luffy lá e pegou com a mão. O que ele pegou na mão? Um raio? É, tem a ver com sua fruta. É o que eu queria encenar, né? Não. Ah. Cara, é quadrada. Tem mais duas cores. Não, não... Véi. Eu pensei que a sua era estrondo, mas não é. Eu tô ficando carfuso. Eu também tô, viu? Imagina, a gente, tipo... A gente fez pergunta, não se entendeu nas perguntas, e agora nem eu, nem tu tá se entendendo mais. A sua fruta tem branco? Tem. Tem um... É, tem um branco. Ó, a sua fruta... Ah, não sei se... Ah, não acho que é locomoção. Cara, pra mim só tem duas opções. Vai, fala, pergunta aí. Eu vou perguntar. Ah, vai ser mais... Vai ser um chute, vai, vou te ajudar. A sua fruta é a magma? Não. Ah. Ah... Duas perguntas sujas. Cara... Bonita. Pra mim, ou é essa, ou é essa. Não tem? Ó, a sua fruta, ela solta uns rainho? Não. Então a sua fruta é adogue? Não. Mano, então não é possível. Eu não sei o que que é, não. Alguma coisa, você mentiu pra mim. Não, eu não menti em nada. Eu falei certinho das cores, falei que tinha branco, falei tudo. Cara, a sua... Eu... Tem uma locomoção, beleza, mas só que eu não sou a meia boca. Ele teve a mesma ideia do que eu não queria vir aqui, porque eu vi que você não tava vindo. Ô, Nicolas. Oi. Você tem direito a fazer uma per... É... Duas. Não, uma pergunta. É, não. Mas você me citou? É, duas, duas, duas. Eu só queria te pedir um favor antes. Tá. Você tem a pata aí? Tenho. Mostra ela pra mim aí. Ah, então tá bom, obrigado. Uh, véi. É que eu não tenho ela, entendeu? Aqui pra ver, pra conferir. Aham. Meu problema era esse também. Eu tava só vendo as frutas que eu tenho. Ah, calma aí. Sua fruta tem uma locomoção, mas é mais ou menos. Ah, não sei se é. A sua fruta tem, tipo, um rosa, sai uma fumacinha dela quando você meio que se transforma. Hã? A sua fruta sai uma fumaça? Você, tipo, não. Uma fumaça, deixa eu... Deixa eu ficar melhor. A sua fruta, se... Ah, não vai sair que nem a sua. A sua fruta, você consegue dar vários socos? Tem uma habilidade que sai vários socos? Não. Tá. Caraca, tá difícil. Ah, tem uma que eu esqueci aqui. Provavelmente é ela. Não tem nenhuma que você esqueceu. Uh... Você só tem mais uma pergunta, né? Eu vou fazer o meu chute. A sua fruta é cordas? Não. Ah, isso não. Então, a sua fruta tem garras atrás dela? Não. Não é comum. Você já falou pra mim que não é comum. Ela é quadrada. Sim. Ela tem branco. Sim. Ela... Ela... Eu perguntei se ela tinha umas rachaduras. Você falou que não. Sim. As únicas... Ó, poderia ser a Love pelo coisa, mas a Love tem as rachaduras. A barreira, eu já perguntei pra você, você falou que não. A Magma tem rachaduras tem rachaduras. A Door tem só uma cor. A Quake... E ela nem tem branco. Eu vou chutar. A Quake... Ela tem as rachaduras ali, então não adianta. A Buda, ela tem o branco do sininho. Só se for ela de diferente. A... Já sei que eu vou chutar. A Fênix. Hum... Talvez pode ser a Fênix. A Gravity não é, a Doggy não é. Ok. Ok. É tua pergunta, né? É, eu tenho mais uma pergunta. Ai. Vou chutar de novo na próxima. Não, não vou chutar. A sua fruta tem uns... Um rabinho saindo dela, assim? Não. Tá, então não é, Fênix. A sua fruta... Ai, como eu vou poder pintar? Ela transmite escuridão? Não. Ah, de novo, não sei qual é a sua, não. A sua fruta... Eu te dei ela um tempinho atrás? Não. Mano, então não tem, não existe, não tem. Alguma coisa tá errada. Não, existe sim. Mano. Calma aí. Calma aí. A sua... Ah, tem mais um ator. Não. Não, é você, você não... Eu não chutei? Eu falei que era Dark? Você tem duas perguntas. Já foi uma, tem mais outra. Ah, não, não chutei, não. Não, você foi mal. Você falou de transmitir escuridão. Tô ficando doido. Calma aí, o F. F, Lichon, não tem uma F. Ô, Nicolas. Assim, eu não sei se você confundiu com a Leopardi, mas a Fênix tem o rabinho atrás também, tá? Tá, não é, não é ela. Nem lembrava da Leopardi. Mano. Ah... Calma aí. Cara. Eu... A sua fruta é o espinho? Não. Cara, eu não faço a minha ideia, tô ficando louco. Mano, eu que não sei o que você tá falando, véi. Quer entregar a fruta? Pra mim não tem o que... Mano. Quer entregar? Tá. Tá, tá, eu... Você tem a sua que você escolheu aí? Tenho. Você tem a sua? Eu tenho. Quer me mostrar a sua primeiro? Não, você vai mostrar a sua primeiro. Tá. Aí. Não, a gente mostra no já. 3, 2, 1 e já. Eu juro que ia chutar ela. Eu juro. Eu juro. Não. Era pra dar mais uma chance. Mas aí, a minha. Tá vendo? João? Tô analisando. Porque eu... Nossa, eu ia chutar a bomba. Eu tô muito triste, eu não chutei. É que não sei. Pra mim, esses cubinhos eram azul, mas beleza. Pra mim, é branco. Não. Sim, a luz ali é branco. Aí, eu não sei. Eu talvez ia chutar ele, mas eu falei... Ah, não é. Cara, eu tô muito triste. Eu juro que ia chutar a bomba. Só que tu falou na locomoção. E qual a locomoção da bomba? Ué? Aqui, ó. Não, eu falei pra você. Tem F? Viu? Tem F como se fosse uma locomoção. Tipo, um TP ou qualquer coisa do tipo. Ah, mas a bomba tem, ué. E qual é a da bomba? Que eu não sei. Foi por isso que eu não chutei ela. Aqui, ó. Ó. Nossa. Eu não esperava por essa. Ué, ela tem, ué. Você per... Ó, olha eu aqui. Olha eu aqui, ó. É que eu não lembro. É que eu não lembro. Essa tá aqui. Eu nunca comi ela depois do... É. No remake. Chama Pulo Explosivo. Ó. Quer ver se ele machuca? Quer ver se ele machuca? Cadê? Cadê? Eu nem tenho ponto em fruta. Ah. E meu atento tava aliado. Ai, ai, mano. Que vergonha, véi. Dois erros ela. Ninguém sabia de nada. Olha, ele de fato não errou em nada. Eu também passei as informações certas. Acho que... Mano, era a única. Mas eu não sei por que eu descartei ela da minha cabeça. Enfim, mano. Se vocês gostarem e quiserem mais, comentem aí. Deixem o like. Tamo junto. Tchau. Tchau.